Olá, Rui Sá, obrigadíssima por estares aqui connosco na Zem Talks for All do Festival Mental, já da edição 2020. Espero que tenhas estado bem, tens passado bem? Sempre, ótimo, tenho passado bem, ainda por cima agora com um tempo fantástico, porque está esta semana, isto melhora tudo, não é? É verdade, ajuda muito. Primeira conversa que eu gostava de ter contigo e para começarmos este Em Talks for All, era perguntar-te como é que tu tens estado ao longo deste último mês e maio, em termos pessoais, em termos profissionais, o que é que de alguma maneira esta questão da epidemia e do Covid-19 mudou a tua vida de facto, ou aquilo que eventualmente não terá mudado assim tanto? Olha, devo-te dizer que profissionalmente tenho estado a trabalhar e portanto vou durante 15 dias trabalho e portanto saio de casa e vou até à RTP ou Monta Virgem, eu trabalho aqui no Porto e portanto o trabalho é o trabalho de todos os dias. A preparação do Jornal 2 com o João Fernando Ramos e portanto temos trabalhado quase como se não estivéssemos em pandemia. A grande diferença é que obviamente no trabalho estamos menos juntos, mais afastados, foram criadas duas redações diferentes, separadas para que nós não tivéssemos tanta interação entre as equipes, para preservar um pouco a eventualidade de um contágio, que felizmente não aconteceu com nenhum de nós e portanto nesse aspecto tem sido tudo muito como o habitual. Aquilo que mudou é que agora de 15 em 15 dias eu fico uma semana em casa para também evitar contacto, porque nós temos equipes rotativas e portanto também para evitar o contacto com outros colegas que estão uma fase, uma parte do tempo em casa e depois a outra parte do tempo a trabalhar para não entrarmos em, digamos, em contacto. Temos feito isso e eu devo dizer que estou a acabar de sair de uma dessas semanas em confinamento. E essas semanas em confinamento, eu tento levar isto um bocadinho a sério e sair de casa apenas o estritamente necessário. Sim, nós tivemos até aqui, inclusivamente alguns colegas teus de RTP e isso tinha sido mais ou menos o tipo de cautelas que a empresa tomou com todos vós para garantir alguma, para preservar a vossa saúde e ter algum cuidado. E ainda assim, depois na tua vida particular em casa e com as pessoas com quem tu estás, o que é que mudou? Tiveste mais tempo para ti, mais tempo a refletir, foi tudo igual? Foste acompanhando as notícias na mesma, como se estivesses a trabalhar? Não, isso é quase um vício. Quer dizer, eu acompanho as notícias quase ao minuto e entre o computador, o telemóvel e a televisão, estou sempre, permanentemente, em contacto com as notícias. Mas em termos pessoais, houve coisas que mudaram com este confinamento, porque com este confinamento a minha mulher está em teletrabalho, está em casa, o meu filho mais novo também tem aulas a partir de casa e o meu filho mais velho, que vive em Copenhaga, na Dinamarca, eles lá tinham entrado em isolamento social mais cedo do que nós, quando nós entramos ele já estava há 15 dias em casa, e voou até Portugal, aliás, apanhou, penso que o penúltimo voo que existia para Portugal e, portanto, esteve este tempo aqui comigo e, portanto, foi ótimo, porque eu já não estava com ele há muito tempo, há uns meses, e foi bom este retomar de contacto. Eu hoje levei-o de volta, eu levei-o hoje de manhã à estação de Caminhos de Ferro, onde ele apanhou um comboio para Lisboa, porque vai voar hoje para... Volta hoje para Copenhaga. Exatamente, exatamente. Quer dizer que por lá ele vai retomar as aulas? Vai retomar a vida que estava a fazer? Vai retomar, ele está neste momento, ele tem estado aqui estes meses, estas semanas, aqui em Portugal, a ter aulas online, através do Zoom, que entrou na moda, mas ele vai voltar, ele vai ter exames e, portanto, precisa de voltar mesmo, já andava aqui há duas semanas a tentar encontrar o voo, mas os voos estavam permanentemente a ser cancelados e, portanto, não tinha conseguido, finalmente conseguiu agora voar para Copenhaga. E eu, como disse, foi que neste momento, esta semana, ainda não vai ter aulas presenciais. A faculdade dele já abriu, ele já pode ir para a faculdade, já pode frequentar os laboratórios, já pode trabalhar na faculdade, por assim dizer, mas aulas, aulas, esta semana ainda não vai haver. Para a semana veremos como é que é. Eles também estão nesta fase do desconfinamento, também já começaram 15 dias antes de nós e estão, paulatinamente, a abrir de novo os espaços, os espaços da equipe. Relativamente a este tempo todo, então, que tiveste essa possibilidade ainda por cima de estar com o teu filho, que não vias há tanto tempo, isso ajudou de alguma maneira a tua saúde mental, certo? Uma forma de conseguir estar outra vez com as pessoas e, se calhar, com qualidade. E o que é que, se posso perguntar, em termos de família, vocês fizeram para combater tudo isto e conseguirem estar bem? Que novas relações, que novas atividades, que novas conversas veio isto proporcionar à tua família em especial? Olha, tentamos, desde logo, estou a perceber aqui algumas regras. Muito importante. Porque, algumas regras, toda a gente se levanta à hora do costume, independentemente de ter que fazer ou não, e a hora do costume é relativamente cedo, cá por casa, por volta das seis e meia da manhã, portanto, toda a gente se levanta à hora do costume, toda a gente se arranja como se fosse sair. Essa é a primeira rotina do dia, que toda a gente leva a sério. O único que furava um bocadinho esta rotina era o meu filho mais velho, porque, como há uma diferença horária de uma hora, e eles lá começam tudo muito mais cedo do que nós, e ele, às vezes, às sete e meia, já estava a ter aulas, portanto... Já estava, levantava-se muito mais cedo do que nós, mas tentamos esta rotina, e depois havia, efetivamente, uma coisa, um ponto de honra, que é, à noite, ao final da tarde, encerram-se os computadores, e depois é o tempo só. À volta da mesa, ou sentados no sofá, conversamos, vemos uma série ou vemos um filme, mas, sobretudo, conversamos, e aproveitamos para estar todos juntos. Ok, acaba é que é o que se chama o tempo de qualidade em família, que, se calhar, antes não tinham. Exatamente, e volta-meia, íamos dar uma voltinha aqui ao Corteirão, sempre a deshoras, sempre a deshoras para não encontrar quase ninguém na rua, e devo-te dizer que quando saímos à noite, praticamente não se encontrava ninguém na rua. Era impressionante, eu vivo no centro da cidade do Porto, e era impressionante ver a esta cidade, sempre ultra-movimentada, num maior dos silêncios, não havia carros, não havia pessoas na rua, às vezes, mesmo quando saímos à sexta-feira, ou sábado à noite, para dar uma voltinha ali, por volta das 11 horas, não havia ninguém. Era um mundo novo. Era um mundo novo. Rui, e esse estar na rua, da forma como estás a descrever, que é absolutamente inédito, quer dizer, presumo eu, não é? Pelo menos nessa zona e tudo. Como é que isso te fez sentir? Olha, por um lado, fez-me sentir bem, porque percebia que as pessoas estavam mesmo a acatar as recomendações. Isso era um sentimento de de ânimo. Por outro lado, eu via a cidade do Porto, como havia, o centro da cidade do Porto, como havia, como havia há 20 anos atrás. Quando o centro se esvaziou de pessoas, as pessoas começaram a ir viver para as periferias, e a partir das 8 da noite, o centro do Porto era um sítio, num local morto, sem movimento. As lojas fechavam, os poucos restaurantes fechavam, e desaparecia tudo. E os carros deixavam de circular, e as pessoas saiam da rua? Deixavam de circular, exatamente. É claro que nos últimos 15 anos, as coisas mudaram, começou a haver uma vida muito mais pujante no centro da cidade, mas eram, sobretudo, tu vias, eram, sobretudo, gente de fora, turistas, e os turistas também desapareceram da cidade, e, portanto, os turistas desapareceram, os restaurantes fecharam, não há bares, não há cafés, está tudo muito vazio e faz lembrar essa cidade do Porto, está há 20 anos atrás, o que também, como te dizia, se há um sentimento de alguma satisfação por ver que as pessoas estão a acatar com as normas sanitárias que são recomendadas, por outro lado, há um certo sentimento de alguma tristeza de ver uma cidade que se esvaziou, de vida. Então, estás a falar de um sentimento mais do ponto de vista de tristeza do que de nostalgia. Sim, 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 sim. Eu não tenho a nostalgia pelo Porto Vazio, não é? Não, 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 no sentido, talvez, de alguma paz, de algum sossego, alguma tranquilidade, algum outro ar. Olha, há uma coisa muito... A minha esposa é arquiteta e nestas deambulações das horas, como te digo, que fazemos pela cidade, temos feito uma coisa muito engraçada, que é que vamos meter sempre por ruas, por onde nunca passamos. As travessas... Onde é que isso nos levou? Ui, descobrimos coisas que não conhecíamos da cidade e descobrimos, sobretudo, mesmo até nos sítios onde habitualmente passamos, fomos descobrindo coisas novas. Com esta cidade, sem pessoas e com uma paz absoluta, fomos descobrindo pormenores da cidade, pormenores de edifícios, algumas intervenções recentes, muito interessantes, sob o ponto de vista estético, e que são coisas que, se calhar, com o movimento, tu não notas. Não notas uma porta, não notas um gradeamento, não notas a cor de um azulejo. Percebes? São coisas... Foi também uma descoberta muito interessante da cidade do Porto que eu fiz e tenho-me nascido aqui há 53 anos. E agora dás por ti a descobrir coisas por onde eventualmente passas tudo isto. Não, a cidade é uma cidade até pequena. Quer dizer, a cidade do Porto não é uma cidade grande. Não, não é. Mas não é assim, tão pequenina. E pelos vistos havia ainda coisas que ainda não tinhas descoberto. E provavelmente haverá muito mais coisas para descobrir. E é um exercício que eu aconselho às pessoas. Vamos ver se esta... Se regressas. Nas suas cidades, nas suas vilas, até nas suas aldeias e olhar para as coisas de maneira diferente. Pode ser que isso volte a acontecer ou que comece a acontecer. agora em termos de informação e na RTP e da forma como tu passas as informações e aquelas que são agora... Já houve alguém aqui que disse que basicamente foram monotemáticas porque assim em princípio seria exigido. Muito monotemática. No entanto, no mundo iam paralelamente à Covid e à pandemia acontecendo outras coisas porque o mundo também de outras formas e noutros setores também continuou. contudo, nós como espectadores do lado de cá ouvimos muito pouco falar de fosse do que fosse para além disto. Tu sentiste-te como no meio deste monotemático como é que tu te sentiste como jornalista a sentir-te um bocadinho fechado a ter que... Um bocadinho fechado no monotema e eu devo-te dizer que foi um exercício era um exercício diário este nós cá estávamos muito fechados no monotema era o que dominava até o interesse informativo de quem estava do outro lado mas foi um exercício muito interessante que era olhar para aquilo que as agências internacionais e os jornais internacionais e os sites internacionais estavam a oferecer e tu olhavas e só vias Covid-19 parece que desapareceram os problemas do mundo e que estávamos focados ali curiosamente nos últimos talvez 15 dias se calhar um bocadinho a reboque desta desta questão do petróleo e do petróleo para esses negativos que era uma coisa que nunca ninguém iria imaginar começaram a surgir algumas notícias diferentes de temas de temas de outros temas começou a surgir o ambiente ligado a isto começou a surgir são novos polos de interesse informativo que começa a haver de novo quem te as agências começam a ter a fornecer algum material ao qual não terias acesso nós estamos aqui não é possível viajar a RTP não consegue fazer deslocar deslocar repórteres para fora para fora e portanto às vezes também é um bocadinho difícil encontrar as outras histórias lidar com os outros temas e nesta nesta fase estamos muito dependentes daquilo que as agências daquilo que as outras televisões lá fora vão fazendo e vão noticiando e também elas todas é muito Covid-19 e só há 15 dias desta parte é que começou a haver também algum desconfinamento noticioso é verdade é bom temos que ver sempre que a televisão é também imagem não podem dar a informação sem ter a imagem portanto é muito importante poder haver a hipótese de haver repórteres nos locais quando assim se justifica e se não fica um bocadinho sem atatos sem pés nem mãos ainda assim esse tema que tu estavas a falar era um tema que estava a começar devagarinho a entrar na informação pública pelo menos em termos de noticiários televisivos e que parou ou seja não houve uma ponte nunca feita entre essas duas questões ou seja do Covid ser uma consequência não uma causa daquilo que tu acabaste de dizer das alterações climáticas e de tudo isto já ter sido previsto porque foi dentro do grande ambrela falava-se em catástrofos falava-se dos incêndios que de resto foram durante tanto tempo infelizmente também os monotomáticos sobretudo no verão em Campo de Portugal mas depois passaram para outros países também onde tal nunca acontecia e passou a acontecer portanto isto fazia parte de uma grande agenda onde a pandemia estava incluída há muito tempo e no entanto nunca foi vista ou falada ou discutida ou sequer conversada com tantas pessoas que foram entrevistadas fazendo esta ponte tu achas que isto foi porquê? foi simplesmente por exclusão de vamos só falar de Covid e vamos esquecer da big picture ou então ou foram coordenadas e diretivas dadas nesse sentido? não, não, não numa primeira fase numa primeira fase o foco informativo aquilo que nos preocupava era esta coisa nova uma pandemia um novo vírus ninguém sabia ao certo que vírus era este o que é que provocava quais eram os sintomas hoje vamos sabendo mais alguma coisa um bocadinho mais um bocadinho mais mas ainda não sabemos tudo e em que tadupa iam aparecendo coisas novas informações sobre algo que preocupava imenso as pessoas as pessoas estavam fechadas em casa com medo deste bicho que por aí andava que ninguém sabia que o bicho era não se lhe conhecia o aspecto não sabia se ladrava se meava não é e havia quem quem pensasse que que de facto que era o fim do mundo as pessoas tinham muito receio e e nós jornalistas somos pessoas e também nós se calhar tínhamos algum receio procurávamos todos os dias havia informação nova e portanto era fácil também alimentar este este tema por um lado e por outro era de facto aquilo que as pessoas queriam saber mas que raio de vires é este sem o tal enquadramento de que estávamos a falar antes se calhar sem um enquadramento porque é de tal maneira novidade e é de tal maneira impactante na vida das pessoas que tu o big picture começas a tê-lo começas a ter os enquadramentos lá está há 15 dias 3 semanas atrás quando já vais conhecendo algumas coisas já vais vendo algum resultado do trabalho que foi sendo feito vais confiando mais nas nas indicações que as autoridades estão a dar que a DGS está a dar afinal isto parece que resulta então vamos continuar assim e começas a se preocupar com outras coisas embora isto já viesse antes embora isto já viesse antes muito antes eu desde tivesse visto logo do antes isto se calhar teria sido mais fácil de entender do que como se fosse um ato isolado não provavelmente provavelmente Rui agora vamos para uma pequena lenta ou o que for retoma que ainda não sabemos o que isto quer dizer também no concreto se retoma é voltar àquilo que já estava pura e simplesmente que não era assim tão tão bom quanto isso mas ou será não vamos chegar aí não vamos chegar aí não achas que não vamos precisar de algum tempo eu sou daqueles que acha que vamos precisar de tempo para voltar a algo próximo daquilo que tínhamos da nossa vida que tínhamos com com os defeitos que ela tinha e com as virtudes que ela tinha vamos precisar de tempo e sem correções achas que não vão haver correções dos comportamentos nem nada eu tinha eu tinha alguma esperança eu tive alguma esperança que houvesse alguma correção de comportamentos mas mas tinha essa esperança que isso acontecesse se isto durasse muito tempo durou dois meses dois meses é muito pouco entendo bem se isto tivesse durado ou se isto durar porque não sabemos quer dizer a pandemia não desapareceu claro estamos agora a desconfinar toda a gente fala numa segunda vaga da pandemia provavelmente quando chegar o próximo outono inverno e portanto se isto voltar com com todas as com todos os senãos que é voltarmos a um cenário de de pandemia mais crítico poderemos começar a ter uma consciência de que algo tem que mudar para que não volta a acontecer não é só uma vacina é uma mudança de comportamento é uma mudança de comportamento e essa é a parte que se fala muito pouco são dificílimas são dificílimas são coisas culturais mas tem que acontecer porque senão isto vamos voltar sempre ao amor automático pequenino que eu vá de cima mas daqui nunca mais Rui agora vou-te fazer a pergunta do costume para fechar estas em toques por all obrigada por ter estado aqui foi ótimo ouvir-te só podia só podia quero-te agradecer imenso o trabalho que tens feito sempre ao longo deste tempo todo e agora que nos deixasses por favor uma sugestão já que durante este tempo em família que ainda por cima foi privilegiada com o regresso pelo filho que voltou para as terras do norte o que é que vocês em conjunto faziam-se em permissão da minha parte o que é que vocês viam o que é que liam o que é que ouviam eu deixo-me eu queria dar aqui umas eu fui pensando nas sugestões olha uma das sugestões nem de propósito nem de propósito foi uma coisa que eu vi ontem à noite aqui na televisão todos juntos sentamos aqui vamos ver um filme e o filme que escolhemos foi uma coisa muito interessante que eu recomendo porque é um filme divertidíssimo e eu penso que te deve dizer a ti também alguma coisa que é o o toque-toque do Vicente Villanueva que é um filme delicioso sobre uma sessão de terapia de grupo que ninguém sabe que está a ter uma sessão de terapia de grupo entre gente que tem o sofre do síndrome de comportamento obsessivo-compulsivo é um filme delícito é um filme delícito é uma excelente sugestão eu achei olha nem de propósito estou a ver isso e amanhã vou falar com a Ana olha é uma sugestão aí está e foi um filme olha foi um filme que decidimos todos ver mas olha esta semana como tu disse que foi uma semana que eu estive mais por casa aproveitei para ver uma coisa que não tinha visto ainda porque tenho pouco tempo para ver televisão e vi uma série o Chernobyl que é uma série que eu recomendo provavelmente muita gente já a viu mas é uma série que se recomenda absolutamente e que também tem tudo a ver com isto estamos ali numa outra num outro problema mas é e num outro enquadramento histórico mas tem tudo a ver com isto tão verdade tão verdade com a nossa pandemia com o nosso dia de hoje e isso é muito interessante e outra coisa que eu queria recomendar porque é um um documentário eu aquilo que mais vejo na televisão não são séries nem são filmes são documentários e há um documentário que eu queria que eu queria sugerir não sei se já provavelmente também já muita gente o viu que é uma fábrica americana e que tem tudo a ver também se quisermos com este momento e com as tensões entre os Estados Unidos e a China e para percebermos um bocadinho o que é que está por trás disto tudo eu acho que é muito interessante ver aquele documentário é um documentário maravilhoso há algumas coisas até difíceis de perceber como é que se deixou ter acesso àqueles momentos a ter a realizadora acesso àqueles momentos é algo que eu acho fundamental para se perceber estas relações entre os Estados Unidos e a China e entre o choque de culturas e tudo 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 o que está por trás desta desta do dia de hoje do dia de hoje e a pandemia é só mais um um elemento nesta fricção mas a fricção está lá e é cultural e é muito interessante para nos entendermos para entendermos isso pois lá faltamos ao mesmo e em relação à música que tens estado a ouvir Rui? Olha eu ouço mais ou menos um bocadinho de tudo e naquela coisa do eu ouço mais ou menos um bocadinho de tudo depende um bocadinho do momento em que estamos olha eu recomendava aquelas coisas que são de sempre Bach é para se estar só para se estar a ouvir as variações Goldberg por exemplo estar sentado a ouvir a descontrair a pensar Bach acho delicioso é uma é uma recomendação é a tua eleição olha Ivan Ivan também adoro e acho fantástico mas se quiserem assim uma outra coisa que eu também ouço muitas vezes só para ouvir para ficar ali em banda sonora os Gotham Project por exemplo tem 2.0 é um disco fantástico um duplo com duas personalidades diferentes que eu recomendo ou então olha também ontem esteve aí a rolar o Zé Afonso esteve aí a rolar uma coletânea que eu aqui há tempos comprei antes da pandemia muito boa do Zé Afonso olha é daquelas coisas que dá gosto de ouvir fica sempre e para terminar recomendar a leitura olha leitura eu ia te recomendar e recomendar às pessoas que nos estão a ver e a ouvir uma coisa muito interessante um autor norte-americano que era jornalista deixou o jornalismo e passou a dedicar-se só à escrita Tom Wolf é um dos meus heróis do jornalismo é o o criador do novo jornalismo o New Journalism que é um estilo de escrita muito direto muito muito vibrante e ele escreve assim ele tem um também para entendermos a América eu acho que é interessante entendermos a América entendermos o Trump entendermos as guerras com 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 a Europa entendermos as guerras também com a com a China por exemplo lermos algumas das coisas ele tem um livrinho de crónicas muito interessante que se chama Looking Up um retrato americano que são pequenas conversas com com gente de empresas a visita ao Corn Belt e ao Rust Belt não é? para te perceberes ok é esta a mentalidade que elege Donald Trump é esta gente como é que esta gente pensa somos tão diferentes assim ou não somos e é muito engraçado encontrar aqui pontos de contacto entre eles e nós e e outro livro que dele que eu recomendava e ele já agora é o autor da Fogueira das Vaidades para quem não sabe sim mais antigo provavelmente mais antigo provavelmente o seu romance mais conhecido mas ele tem um romance fantástico para conhecer para tu entenderes a nova América e os mais novos na América que é uma coisa que se chama o meu nome é Charlotte Simmons que é um romance passado numa universidade com uma caloira e acompanha a vida da caloira até terminar a faculdade e é é delicioso ele escreve muito bem já depois se eu perder fã tomou sou um fã sou um fã olha ficam aqui estas sugestões que são que são muito interessantes e é sempre interessante revisitar estes escritos e as crónicas dele lá está sem dúvida gosto muito de ver as crónicas gosto muito de ver documentários e o ponto de vista de escrita de um jornalista é sempre muito diferente de um sim mesmo como romancista mesmo como romancista está lá lá por trás talvez o jornalista tens sempre uma objetividade e um olhar completamente diferente eu por acaso também sou particularmente fã desse tipo de olhar na literatura e não só Rui obrigadíssima por ter estado aqui foi um gosto beijinho volta ao teu trabalho corra tudo muito bem e continua a fazer o excelente jornalismo que costumas fazer obrigadíssima até breve fica bem até breve beijinho e aí ae 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri